Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma atividade? Hoje nós vamos ler outro texto falando sobre o gatinho. Olha que fofinho! Vocês gostam de gato? Que legal! Eles são bonitinhos, né? Qual é o barulhinho que o gato faz? Quem sabe? Miau! Nós aprendemos a escrever muitas palavras, não foi? Inclusive, aprendemos a fazer o barulhinho do cachorro, que é... Au, au! E o do gatinho? O gatinho faz mi, au! Muito legal, não é? Então, vamos descobrir o que será que aconteceu com esse gatinho da história? O título da nossa história é O Gato. Olha como se escreve o nome do gato. Você tem um nome, não tem? O gato também. Todo mundo tem nome. Então, vamos descobrir como é que se escreve o nome do gato. A primeira letrinha é a letrinha G. Depois vem a letrinha A. Depois da letrinha A, vem a letrinha... T. A minha letrinha T fugiu. Essas letrinhas estão gostando de fugir. Será que vocês me ajudam a encontrar? Quem sabe como é a letrinha T? Dêem uma olhada. Vê se vocês encontram a letrinha T. Prestem atenção. Olhem bem. Ah, vocês já acharam? Aqui? Aqui? Essa? Ah, é essa. Verdade. Essa é a letrinha T. Gato. Está faltando uma letrinha para terminar. Qual é? Vê se vocês encontram. A letrinha O. Escrevemos Gato. Letrinhas cheguem para lá. Agora que nós já escrevemos o nome do gato, acho que nós podemos fazer também o nosso nome. Eu escrevo o meu aqui, você escreve o seu aí. Lembrem de colocar o sobrenome. Usem sempre o lápis de escrever. Vê. Peçam a ajuda do adulto e vamos colocar o dia de hoje. Dois números no dia, dois números no mês, quatro números no ano. Pronto. Agora podemos ouvir a história do gato. O que será que esse gato aprontou? O gato. Deixa eu botar outra letra O aqui. Esse é o título da história. O gato. O gato pulou da janela direto na panela. Vocês perceberam que as palavrinhas sempre terminam parecidas com as outras? Isso se chama rima e a gente encontra muitas vezes em poemas, em músicas e é muito legal rimar, não é? Então, na nossa atividade de hoje, nós vamos descobrir as palavrinhas que começam com a palavrinha, com a primeira letrinha e com a primeira sílaba da palavrinha gato. Mas, antes disso, vocês sabem o que é que está rimando? O gato pulou da onde? Ele pulou da janela. E aonde foi que ele pulou? Direto na panela. Vocês viram que as palavras terminam iguais? Perceberam que elas são muito parecidas? Por isso que elas rimam. Porque elas terminam muito parecidas. Ou são parecidas em praticamente todas as letras. Por isso que a gente tem uma rima. Entenderam? O gato malhado de Ana Gabriela. Vamos descobrir o que acontece com esse gato. O gato é malhado porque ele tem essas pintas assim, ó. De outra cor no pelo. Vocês estão vendo? Por isso ele se chama gato malhado. Aqui embaixo nós temos algumas palavrinhas que tem os nomes que começam com a mesma sílaba do gato. Quem lembra quando a gente falou de sílaba várias vezes nas outras atividades? Falamos muito, não foi? A sílaba é o pedacinho da palavra. É quando você abre a boquinha para falar uma palavra. Aqui embaixo, deixa eu botar o gato aqui em cima e vamos ver os desenhos. Aqui embaixo está escrito cola. Olha o desenho da cola. Qual é o primeiro pedacinho do nome da cola? Quem sabe me dizer? É o co. Esse pedacinho da palavra está igual ao pedacinho da palavra do gato? Não, não está igual. Então, a gente vai deixar a cola quietinha ali. Depois, tem a palavra que tem um desenho aqui. Quem sabe que desenho é esse? É uma gaveta. A palavra gaveta, escutem o somzinho. Gaveta. Gaveta. E quando a gente fala o nome do gato? Gato. É igual a primeira palavrinha que nós falamos? O primeiro pedacinho? Sim, é igual. Ó. Gá de gaveta e gá de gato. Então, nós vamos pegar o nosso lápis de cor amarelo, para não tampar o que está escrito, e vamos pintar o nome da palavra, vamos pintar a palavra do desenho da gaveta. Aqui na frente, está escrito o nome desse desenho. Vamos colorir ele, ó, de amarelinho. Gaveta. 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 Por quê? A palavra gaveta começa com gá igual o nome do gato. Viram? Ó, nós temos outro desenho. É o desenho da casa. Quem sabe como que se escreve casa? Para escrever casa, a primeira letrinha é a letrinha C, e depois vem a letrinha A. Esse primeiro pedacinho do nome da casa está igual ao nome do gato? Não, está diferente. Aqui é a letra G, aqui é a letra C. Então, quando a gente escreve casa, a gente não tem a primeira sílaba igual à palavra do gato. Então, a gente não vai pintar o nome da casa. Vamos para o outro desenho. Nós temos aqui uma garrafa. Como é que escreve o nome da garrafa? O primeiro pedacinho. Vamos falar. Garrafa. É igual quando a gente começa a falar o nome do gato? Sim, é igual. O gato, o g e o a formam a sílaba gá, de gato, de gaveta e de garrafa. Escutem. Gato, gaveta, garrafa. Então, nós temos outra letra H. Vamos pintar a letra G e a letra A e colorir a sílaba gá da garrafa. Agora, só falta mais um desenho e a gente termina a nossa atividade de hoje. Aqui embaixo, nós temos um desenho. Quem sabe o que está escrito aqui? Não, 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 não. Não é uma galinha isso. É um galo. Se bem que galo e galinha, os dois começam igual. Galo, galinha. Mas, o desenho é o galo. E o galo começa com a mesma sílaba do gato? Começa. Muito bem. Aqui nós temos a letra G e depois a letra A. Vamos pintar o nome do galo. Excelente, crianças. Vocês estão de parabéns. Como terminaram mais uma atividade bem bonita, nós já vamos dar tchau e voltamos na próxima. Um beijo para vocês. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.